A grande mudança que o SUAS vem materializar, no caso brasileiro, é a compreensão de que se é necessário ter proteção, a proteção no campo da Seguridade Social Brasileira, ela é compreendida não só por proteção para os pobres, mas entre uma nova concepção de proteção às situações de vulnerabilidade. Primeira questão fundamental que o SUAS tem, que é importantíssimo, que é o SUAS deve ser organizado tendo a família como eixo matricial de organização do sistema. Ele deve fortalecer as famílias brasileiras no seu caráter protetivo. Todo município tem que ter um centro de referência de assistência social, onde as famílias que recebem os benefícios e as que precisam só dos serviços, elas devem ter esse centro como referência. O maior desafio nosso é dar qualidade para o sistema, exatamente para que a gente possa construir um sistema de proteção brasileiro com qualidade na sua gestão e na sua oferta. Outra lição importantíssima é você ter uma grande estrutura de monitoramento e avaliação. ter a Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação mostrando para nós, pesquisando, avaliando, monitorando, mostrando para a gente os nossos indicadores, aonde a gente errou, aonde a gente acertou, dando visibilidade também é um acerto. No caso do trabalho infantil, a área da assistência social, ela participa com a oferta de serviços e benefícios, as famílias recebem transferência de renda, os meninos são colocados em serviços de convivência e as famílias são acompanhadas também. Mas também, só a área da assistência social, ela é pouco para conseguir enfrentar e erradicar o trabalho infantil. Tem que ter uma articulação muito forte. Entre as políticas, principalmente com as políticas do Ministério do Trabalho, na fiscalização, no controle disto, na educação, o SUS é muito importante por causa disso. Ele vem, de fato, colocar nos territórios, em todos os municípios brasileiros, a presença mesmo da assistência social, porque a saúde sozinha não vai dar conta. A Jennifer, até com idade de 8 anos, ela fazia o CD no portinho. Todo mês ela ia no portinho para consultar com o médico. Bom, aí eu compro os materiais deles, o que sobra eu compro roupa para eles, calçados, porque o que eu ganho do meu salário é mesmo para a gente comer, é a despesa da casa. Falta eu terminar meus estudos, porque eu também voltei a estudar, estou no primeiro ano do ensino médio, e a minha filha está terminando esse ano, e a minha vontade é que ela consiga fazer uma faculdade. Então, para isso, eu também vou ajuntando do meu salário para ver se eu consigo pagar a faculdade para ela. Eu sou o pai e a mãe dos meus filhos. Aqui é o meu filho Daniel, o outro Gabriel. Eu, então, os meninos tem, esse tem 7 meses, o outro tem 2 anos e 7 meses, eu tenho 18. Geralmente a gente compra as coisas para as crianças, né? Quando aperta muito dentro de casa, a gente dá uma ajudinha também. Geralmente é assim, comprando as coisas para os meninos. O meu sonho mesmo é ter a minha casa própria, né? E seguir em frente, graças a Deus, Deus vai ajudar muita gente. A Bolsa Família é R$ 90,00, né? Eu dou R$ 30,00 para ela e os outros R$ 60,00 eu compro alguma coisa para casa. Lá tem atividades que nós fazemos, como capoeira, futebol, basquete, natação, balé. Mas o mais que eu participo mesmo é dança.